Salve, salve nossos amigos seguidores ligados aqui nas nossas redes sociais do Grupo Rede Baiana de Rádio, Costa Sua FM, Vale FM e também Andai FM. Estamos aqui de Ondina, aqui na frente do camarote que é o nosso parceiro Planeta Otto. Espera aí, que camarote espetacular, parceria total com a nossa Rede Baiana de Rádio. Segundo dia que nós estamos aqui, hoje a expectativa é de receber muitos convidados aqui no camarote, grandes atrações também, tem um mirante impressionante, viu? Um mirante que cabe milhares e milhares de pessoas e lá dentro tem uma mega estrutura. E aí as atrações passam aqui, praticamente fim de linha aqui do Carnaval, Circuito Barra Ondina. Sexta-feira de Carnaval estamos no oferecimento da Trocou Veículos. Que tal pular Carnaval na Trocou Veículos? São mais de 100 opções de veículos. Trocou Veículos, Avenida Roberto Santos, a direção é de Serginho e também meu amigo Cuiuba. Cuiuba e Serginho, que dupla top! Olha, o Carnaval está de volta em homenagem a Moraes Moreira, Carnaval da Bahia 2023. Uma campanha ou um carnaval em cada esquina. Governo do Estado da Bahia analisa, laboratório especializado em análises de controle de qualidade em águas e influentes, além de produtos industrializados. Ligue 99156 1506 Rua Bahia, na Maria Preta, gente. E Max Portas Automotivas, sucesso garantido nos nossos serviços. E também pintura eletrotática, eletrostática. Max Portas Automotivas BA 046, lado oposto do Casco, ligue 3631 7971. E Prefeitura de Santo Antônio, transformar para avançar. Hoje aqui no Circuito Barra Ondina, grandes atrações, né? Léo Santana, Tomate, Lincoln, Pissirico e aí já sabe, né? Começando hoje, só termina amanhã, sexta-feira e milhares e milhares de foliões matando a vontade do Carnaval. Foram dois anos devido à pandemia sem folia nas ruas da capital da nossa Bahia, com grandes atrações e turistas de tudo que é canto desse nosso Brasilzão, desse nosso planeta. Então você já sabe, a melhor cobertura é aqui na Rede Baiana de Rádio. Muito obrigado aí pelo carinho, obrigado você que curte, ouve as nossas emissoras. Eu volto daqui a pouquinho com muito mais. E lembrando também que nós estamos no oferecimento, meu amigo e minha amiga, do vereador Chico de Dega, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. Chico de Dega, é com ele que eu vou. E também Sampaio Rodrigues, distribuidora de água e bebida para a Saz de região, Disque Água, 36324300, Shopkar Auto Center, som automotivo, mecânica e acessórios em geral. Shopkar, o shopping do seu carro, Rua da Linha, 36314503. Manual Missionário, sempre na luta, sempre com você. E EMS, Eliezer, com várias linhas de purificadores de água e também manutenção de todas as marcas. Ligue 98855-9311. E aí você já sabe, Eliezer trabalha com toda a linha ou com todas as linhas de purificadores. O circuito é esse aqui, ó. Circuito da Folia, Barrondina, Camarote, Planeta Band. A gente volta já aqui na Rede Baiana. Tamo junto e misturado. Valeu!